De Uba Poranga vem outro caso estarrecedor. Um duplo homicídio deixou grande parte da população chocada. A polícia militar procura o criminoso que matou duas mulheres na área rural da cidade. Segundo a PM, o homem estaria em surto psicótico e atirou em Maria Lúcia Gonçalves Coelho e Geralda da Costa Lourenço de Souza. A motivação ainda é investigada. O capitão Wallace Miranda gravou um vídeo. Até o momento, nós colocamos equipes no terreno e assim que tivemos a notícia que um autor, um suspeito, teria baleado duas pessoas. Então, deslocamos várias equipes para o local, que é o distrito de Uba Poranga e chegamos a localizar o veículo que ele estava usando na fuga. Mas até o momento ainda não localizamos o suspeito. A princípio ele estava com problemas familiares, mas a gente ainda não tem ao certo o motivo dele ter matado essas pessoas. Uma das mulheres era a sogra do filho dele. A outra não tem parentesco com ele, pelo que foi apurado. Provavelmente ele está armado, que a arma não foi localizada por nós no veículo dele. Contudo, não houve mais disparo em outras pessoas. E a polícia tem várias equipes no local para tentar encontrá-lo. Helicóptero da polícia militar faz a procura desse homem na região de Caratinga, Manhuaçu, Simonésia e toda essa região ali. E a polícia militar faz a procura desse homem na região de Caratinga, Manhua e toda essa 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 região de Caratinga,